Música Ei, aqui é o Andrew, e aí galera, olha só, vídeo sobre o meu novo corte, que é o corte Caesar Uma tendência aí pro ano que tá chegando, a galera tá utilizando bastante E é um corte inspirado na Roma Antiga, só que trazendo essa pegada nova de barbearia, degradê e tal E olha só, pra gente simbolizar bem esse negócio de gladiador e tal, fizemos até um risco aqui, como se fosse uma espadada chegando aqui no cabelo Música Nasce na área, rapaziada, então, o corte do Andrew é como se fosse praticamente aqui um undercut, né Fiz ele na 2, na 1 e na 0 bem baixo, com uma franja um pouco maior pra dar aquele talento, pra valorizar o cabelo E deixar ele fácil de arrumar, então é um cabelo que fica legal, fica bem bonito e fica super fácil de arrumar E super tendência agora com a franja jogada pra frente e tem tudo a ver com o estilo que o Andrew tá agora Aí fizemos um desenho aqui pra representar, como se fosse uma espadada, tu pode ver que ela começa aqui e vai descendo, como se fosse um corte mesmo E eu achei super a cara dele, super a cara do corte e do novo estilo dele Música E aí galera, curti o corte, curti o vídeo, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram, arroba e Andrew Eu sempre posto os ângulos do meu corte pra você se inspirar, pra você levar talvez pro seu barbeiro também Então me segue lá, é arroba e Andrew e também segue o nascimento, vou deixar na descrição aqui os dois instas, beleza? Tamo junto, um grande abraço e valeu! Música